E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, Mutation, eu vou estar mostrando os Mutation dessa semana aqui Os inimigos eles são imunes a algumas unidades suas ou das unidades aliadas E dois, o Supply, né, os suprimentos eles serão compartilhados entre você e o seu parceiro E ambos os exércitos eles irão contribuir para os mesmos Supply Então eu vou estar explicando isso mais ou menos durante a jogabilidade Então, o que que é isso? Como vocês sabem, assim, durante a jogabilidade normal, cada um assim pode se ajudar Ou se o seu colega também for assim, level baixo ou o cara não sabe jogar muito bem Aí simplesmente você pode atacar sozinho, né Mas nesse caso não, você vai precisar muito da ajuda do seu colega, pois Tem algumas tropas inimigas em que vai ser imune a você, né E tem algumas tropas pro seu companheiro que vai ser imune pra ele Então vocês dois vão ter que atacar junto, né Se um tentar atacar sozinho vai acabar dando mal, pois Vai ter algumas tropas que você não vai conseguir matar Ele meio que ficar invulnerável, tá E o próximo mutation, né, que eu esqueci de comentar O Supply eles são compartilhados, ou seja Vamos supor que agora tá aparecendo assim em 200, né Então, esse 200 é compartilhado tanto pra você e pro seu colega, né Então, vamos supor que eu fiz mais tropas, né Aí eu estourei 200 Aí meu colega ele não consegue fazer mais tropa, entendeu Ou... e vice-versa Então, eu descobri também que no caso assim, do meu caso E da tropa do meu colega A gente compartilha assim 200 de Supply, né Aí vamos supor que você pegue um herói Em que em vez de 200, o máximo, o limite máximo é de 100 De 100 Então, vamos supor que o seu colega ele faz todas as tropas e atinge assim Sim, você consegue atingir rapidamente, né Então, você não consegue fazer mais tropa de ataque, né Então, eu acredito que isso... esse mutation, ele foi muito mal planejado Ou seja, pra quem tiver assim 200 de tropa, assim Heróis que tem o máximo de 200 de Supply Aí você não tem problema Vocês conseguem atacar junto E cada um tem uma quantidade razoável de tropas Mas pra aqueles que tem 100 O limite máximo de 100 tropas Aí vai se dar muito mal Então, quais são os heróis que tem limite máximo de 100? São aqueles, por exemplo, a Zagara O Tyrus também tem limite de 100 O que mais? A Nova também tem limite de 100 E... Acho que por enquanto é o Tyrus A Zagara A Nova E tem alguns, tá Então, isso não vai estar dando muito certo A próxima gameplay eu acabei fazendo com a Zagara Então, vocês vão ver a dificuldade que eu tinha Pois... Eu era tropa com o máximo 100 E o meu colega era tropa com o máximo 200 Então, o cara batia 100, 100, assim, rapidinho E eu não conseguia fazer mais tropa Então, foi uma jogabilidade, assim, bem difícil É um dos mutations que eu achei, assim, bem, bem cansativo Tanto é que esse jogo, assim, durou pra caramba, sabe? É difícil você ultrapassar 25 minutos de gameplay Mas, esse, esse, esse aqui, esse mapa Caramba, a gente passou quase Os 25 minutos Quase atingindo uns 30 minutos de, de jogo, né? De gameplay Então, chegou uma hora que já tava, assim, enchendo o saco, né? Então, com o Artanis foi até que tranquilo, né? Vocês vão ver, assim, a jogabilidade, né? A gente não sentia, assim, tanta diferença Em termos de limitação da quantidade de soldados Ou de ter o supply convertilhado A única dificuldade era Organizar na hora de atacar, pois Ei, filha da P, o cara tá Tá invadindo minha área, mano Filho da mãe Aí, a única dificuldade é que Quando eu ia atacar, eu precisava do meu colega E o cara não, não vinha junto Então, isso foi assim Não foi assim tão sincronizado E acabou prejudicando bastante, tal Aí, como é mutation É recomendado você fazer, assim, 4 gameplays Gateway, né? Mas, por enquanto, eu fiz, assim, uns 3, né? Pra variar Aí, fiz aqui alguns upgrades, né? Pro Zé Locks e pro Dragon, né? Pra ter um pouco mais da velocidade de ataque Aí, outra encheção de saco são esses lavas, né? Então, limita bastante Você tem que ficar esperando a lava cair, né? Descer pra poder atacar Então, são algumas das coisas, assim, que foi bem... Bem chato, né? Nesse jogo, tá? Aí, chegou uma hora que já... Eu não queria mais atacar toda a base Eu queria terminar logo o mapa Pra coletar os cristais, né? Então, vou te falar que esse mutation foi bem... Bem cansativo, tá? Aí, vou preparar aqui as minhas tropas Pra... Tá vindo um ataque inimigo Então, eu vou fazer aqui uma defesa aqui básica Eu tenho certeza que tem um pouco mais emocionante para vir Então, eu só fui atacar e tava nem aí, né? Mas, olha... Ó, vocês podem ver que minhas tropas não estão conseguindo avançar Aí, não tava entendendo, né? Eu tava soltando o tiro assim, mesmo assim, não tava dando certo, né? Aí, eu descobri que... Eles são invulneráveis As minhas tropas E quem tinha que matar era o meu colega, né? Então, os dois vão ter que atacar junto Mas... Eu tô achando que... Não vai estar, assim, muito sincronizado, né? Aí, se vocês virem, assim, um escudo, assim Em cima da... Da tropa Aí, você vai ter que evitar Pois não adianta você tentar matar Aí, eu vim aqui pra, pelo menos, fazer a base de solidária, né? Aí, eu soltei aqui especial, né? Mas, mesmo assim, ó Intacto, né? Tá, tem invulnerável aqui Fora que eu já tirei o Stempest, mas, mesmo assim, nada Mas, não morre, né? Então, é bem... É muito estranho Os caras não atacam E não surte efeito Entendeu? Ó, e meu colega também não consegue ajudar Pois, tem algumas tropas que ele também não consegue matar Então... É... Essa foi a grande dificuldade Eu queria fazer a expansão da base, mas... Meu amigo também não tava ajudando muito, né? Pô, vai lá, pô... Não consigo, não consigo matar Mas, pelo menos, até que eu consegui tirar o Tempeste, assim, bem, bem rápido E eu tentando insistir, né? Mas, mas nada Olha Aí, eu coloquei uma... Aí, eu coloquei, eles são imunes O cara tem que me ajudar, pô Vai lá Aí, eu coloquei Destrói pra mim, né? Pra eu poder expandir a minha base Eu não sei se o cara ainda conseguiu entender É, eu vou te falar que esse mutation, assim, foi bem... Bem chato, eu não gostei muito Isso é... Não científico Não escute, Terry Ai, caramba, mano Não consigo matar Ah, filha da mãe Ajuda lá, pô 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 Quadrado completo Tem que fazer Ajuda lá, pô Ajuda lá Tem que machucar Ajuda lá, pô Tá Que joga Ajuda lá Opa Ajuda lá Opa Ajuda lá Ativa Avidência Escrevendo Ajuda lá Ajuda lá Ajuda lá Ajuda lá A gente vai ter que atacar né, mas deixa eu fazer aqui a minha expansão, aí depois já ajudo ele. É, eu vou aproveitar pra atacar aqui, mas ó, tem algumas tropas que não adianta, eu não consigo matar. É, meu colega tem que vir junto. É, pelo menos ele mandou só, só esse bostinha né, de Zero of War. A gente tá com mais ou menos uns 5 minutos, então a gente tem que concentrar né, no... Na coleta dos cristais. Caramba, que estranho por isso, quase assim, a maioria assim, eu insistindo aqui né. Aí chegou uma hora que eu falei, ah meu, vou, 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 vou focar em, na coleta de cristal né. Aí termina logo esse mapa. Ai caramba, tá vindo ataque. E, ai, os caras são imunes. E aí? E aí? E aí? Esse aqui tem que ter uma ação assim bem coordenada com o seu colega, senão não dá muito certo. Pô, é impressão minha ou os caras tão sendo, como é que fala, imunes somente em minhas tropas, pois? É, é muito estranho, pois... A grande maioria sim é imune às minhas tropas, né? Talvez acho que porque eu que tô atacando mais. Eu vou ter que fugir. Tô sentando o tiro aí, os bichos não morrem. Ah, mano, eu preciso dar ajuda dele. Ah, mano, eu preciso dar ajuda dele. Ah, meu putz. Ah, meu putz. Caramba. Ah, meu. Caramba. 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 É, e vamos atacar logo porque tá... tá fogo, tá fogo. Eu coloquei e nós precisamos atacar junto. O que é isso? Ainda estamos esperando que os trabalhadores coloquem um cristal e o trazem ao estabilizador. Espero que as coisas apareçam em breve. Eu usei o especial do Artanis mesmo. Eu vou na parte de cima para destruir a base inimiga. Alguns upgrades para o meu Tempest. Nós vamos atingir a glória da batalha. A Lava está em breve? Eu não acredito em você. Admitem-se. Estamos desesperados por atenção, Terry. A Lava está quase na metade do jogo. Eu estou atacando aqui na base inimiga. As únicas estruturas que sobraram são todos imunes a mim. Parece que o cara mandou um especial do Artanis. Se os comandadores vão fazer algo, agora pode ser o tempo. Sim, eu vou atingir aqui. Um lugar de 2. Isso aqui acontece. Que coisa. A Cidade. Eu vou atingir a incitação, mas... Deixa eu coletar aqui os cristais. E terminar logo esse mapa. Ele tem que mandar as tropas dele, senão vai ser um ataque em vão Ai caramba, mano Oh, manda suas tropas aqui, pô Ah, não consigo fazer mais tropa, pois a gente já atingiu 200, então eu não consigo trazer tropa pra cá Ah, então vai, eu acabei soltando esse especial, né, de tiro Agora sim, né The enemy means to attack our base, we must be prepared The stabilizer is 75% charged, so close, get so far, will they pull through? You seek our aid, my life for life Nossa, isso aí eu sou imune Vai dar Outro imune, caramba Ajuda aqui, pô Our seismologist believes the coming lava surge is breaching the mantle Terry, this is boring science now Não, volta, 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 volta Outro imune é aqui, evacuação do low ground had better be underway O salamander has been serviced I normally don't editorialize, but that thing looks angry Ah, mano Eu, cadê as tropas dele, o cara só tem um herói A gente já tem mais de 20 minutos de jogo e não tem nenhuma tropa decente A maioria das construções é imune, né, então Os seus amigas estão na batalha A gente está aquelas de um nível completo Ah, tô sem energia pra atacar Você pode aproximar Ah, tô sem energia pra atacar Ah, tô sem energia pra atacar Thanks, gente E tô sem energia pra atacar Ah, tô sem energia pra atacar Não consigo soltar a tropa, pois já estou no limite de suporte. Mano. Bom, acabei soltando, sentando tiro nele, né? Os seus alunos estão em batalha. A força de força, correndo em frente. Outro aumento de sensibilidade. Um surja de lava está chegando. Será que isso finalmente será o grande um? Nós nos abraçamos com a glória da vida. Acabei de ter um update. A lava está aqui. Vamos matar o salamander. Vamos matar o salamander. Só mais dois cristais para finalizar o mapa. É, o Corona está saindo. Templar, prepare para interceptar. Seus alunos estão na batalha. 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 O que é a nossa atalha? Nós vemos honra através de deus. É, são imunes. Uma atividade de atividade seismica caia a surface da Viridia Prime. A lava não estará muito longe atrás. Mas um outro atividade de atalha. Mais uma atividade de atividade. Nós vamos ter mais depois desse mensagem pequena de nosso responsável. Senhor, seja em paz. Seus alunos estão na batalha. Vem, então. Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos, vamos! Acabei atraindo para a base dele, a gente conseguiu matar, então só mais acho que um cristal, tem algumas pequenas bases, mas quer saber, termina logo que já deu. Esse jogo era no máximo para ter finalizado há uns 22, 23 minutos, não é assim tão longo não. Cara, não poder destruir é uma das coisas mais chatas aqui. Minhas respostas são suas. Aí tem algumas construções que somente eu consigo destruir, então vamos para cá. Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, coment, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!